Agora... foi... 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 opa, já jogou pra cima! Valendo, valendo... já tá valendo. Começou! Oh, passou! Foi, 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 passou pro Renato, passou pro Renato, passou... Não passou pro Renato. Nossa senhora, meu parceiro Nossa, Bruno, você é horrível Meus amigos, mano Hoje começando mais um vídeo só pra vocês Aqui, mano, no canal do Léo Corrante Agora, Zé Agora eu tenho Corrante, mano Seguinte, hoje, rapaziada A gente vai jogar um foot mesa Aqui na fazenda De bota, meu parceiro Cês tá ligado, mano, que o foot mesa já é difícil, mano Porque a bola tem que pingar lá O cara domina, a bola pinga aqui Mano, é muito difícil O quê? Você é um traíra? Você é um traíra? Você falou que nós éramos parceiros O quê? Vamos assim? Digo, você é bom? Digo Vem cá, Digo Mano, vai ganhar, Digo? Façam as suas duplas Gui e Eduardo Quem que vai? Vem que vai Eu tô com o joelho suado Eu posso jogar sem a bota Só por causa do joelho? Não Pode, vai Demorou, demorou Ah não, mas é louco Ele tá certo de barriga Ah não, olha aqui Mano, mas é um joelho Ah, eu tô canela zoada Pra jogar de tente? Não, você... Ah não Ah não, então o Bruno não tá participando Senão você vai... É sério isso? Eu não tenho uma bota É uma no pé só É uma no pé só Uma no pé só já dá certo Mano, o desafio aqui do footmesa é o seguinte Tem que jogar com bota, mano Porque senão é só apenas um footmesa E como a gente tá na fazenda Irmão, é um footmesa com bota Colocou uma bota, Bruno? Ok, uma bota Ah, demorou então Então que comece o... Nossa, são os jogos Vambora, pai Bora Lembrando vocês que esse vídeo é patrocinado pela... Blaze Então, a dupla finalista vai levar pra casa mil reais Milzinho vai levar 500 pra cada dupla Bora lá? Bora começar? Então, mano, eu vou explicar pra vocês como funciona a Blaze E eu já já volto com o jogo Chama a rapaziadinha, é o seguinte, mano Hoje eu quero mostrar pra vocês como que joga Aqui no site da Blaze, mano Aqui no site da Blaze é só pra maior de 18 anos Tá bom, rapaziada? E joga com responsabilidade Então, mano, quer jogar, quer aprender como que eu jogo, mano E ver como que eu e os moleques aqui da casa ganham dinheiro, mano Já clica nesse link aqui E bora jogar com a gente Primeiramente, eu já quero te dar um bônus de boas-vindas De até mil reais e 41 rodadas grátis Pra você resgatar esse bônus é bem fácil Só você colocar esse código aqui, ó Leo222 Na hora de fazer o seu cadastro, tudo bonitinho lá Coloca esse código, porque já vai ser ajeitado pra você Demorou, rapaziada? É isso Depois que você fez seu cadastro, tudo bonitinho, mano Você tá aqui na plataforma da Blaze Junto com o menino Ney Hoje eu tô com 2.127 na minha banca E pra você ter dinheiro também, mano É só você clicar em Depostar O depósito é feito pelo Pix Já cai direto aqui na sua conta Pra você já começar a jogar e se divertir Mano, o depósito mínimo é de 20 reais, rapaziada E você já faz a festa Tem diversos jogos pra você jogar aqui na Blaze Tem Crash, tem Double Tem Minus Tem Fruit Slice Tem o Crash do Neymar Mano, tem diversos jogos pra você jogar aqui na Blaze É muito, muito, muito massa E é o seguinte, papai Hoje a gente vai jogar o Crash 1 Que, mano, é disparado o jogo que eu mais ganho dinheiro aqui na Blaze Que na quantia eu vou ir de mil reais Tô com dois mil aqui na minha banca Então já vamos jogar na metade da banca Se eu fizer a boa aqui, meu parceiro, já era Eu vou explicar na prática como que funciona aqui pra vocês Tá subindo aqui, então, o gráfico Enquanto tá subindo, tá multiplicando minha grana Tá vendo o meu dinheiro subindo aqui? Se eu clicar aqui, eu já retiro Mas eu quero mais, mano Vamos deixar subir mais Mano, eu quero mais Já tá com dois mil Dois mil e cem Dois mil e duzentos Dois mil e trezentos Já tô, mano Com dois mil e seiscentos Três sim já vou tirar, ó Três mil reais Retirei Ganhei três mil Cento e trinta Em uma jogada Eu ganhei três mil Cento e trinta Já subiu pra minha banca Mano Foi top demais Então basicamente o jogo é esse Tem que retirar antes do jogo crashar, entendeu? Mano, e o jogo É com a sua intuição Se você acha que o gráfico vai subir bastante Você deixa Se o gráfico você acha que vai crashar Você retira O botãozinho, ó Pra retirar É na hora que você quiser retirar Então, mano Chegou dois X Três X Quatro X Quer retirar? Mano, já saca, tá ligado? Já retira, ó Três X Eu retirei Ganhei três mil e oitenta de novo Ou seja Eu comecei aqui o jogo com vocês Com dois mil na minha banca E apenas com duas jogadas Já tô com seis mil trezentos e trinta e sete E hoje o jogo tá pagando bem, mano Já subiu até seis X Mano, tá muito, muito, muito top Mas aí você me pergunta Léo Eu tenho que esperar chegar três X? Não, é porque eu gosto de jogar assim Você, mano Quiser retirar no 1.5 Já tá o botãozinho aqui, ó Pra você retirar, ó Clicou aqui Tirou Mano, eu ganhei mil e quinhentos reais agora, ó Deixei até 1.5 Dá pra retirar também, entendeu? Então eu só deixei, mano Avisado que dá pra retirar na hora que você quiser Começou o jogo Começou a subir o gráfico Mano, já dá pra sacar, tá ligado? Se liga, ó Começou a subir Dá pra sacar Pronto Você retira Não tem erro Você só perde se você não retirar seu dinheiro Se for ganancioso e deixar subir bastante E aí você perde Mas, mano, cada um com a sua intuição, certo? Agora, meu parceiro, vamos fazer a boa Chama, papai Vocês já entenderam como funciona o jogo, né? Então bora, mano Chama 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 E Remy E Tommy E Lame E Chama E Tommy E... Mano, 3x pra mim já tá bom Porque é o triplo do meu dinheiro Então, mano Vambora Ó Sim Mano, 3.250 Tá muito top Eu tenho pra mim Que 3x é um valor bom Porque se eu passo disso É... Eu fico com medo de perder Rapaziada Com apenas 3 jogadinhas 9.227 Mano, é muito top Essa aqui era uma jogada Que eu poderia ter ficado um pouquinho mais Subiu pra 14.15x Olha isso aqui, mano 16x Quando ele tá subindo bastante assim, mano Ele sobe mais rápido ainda do que o normal Então começa a ganhar muito dinheiro desenfreado É muita grana, rapaziada Cê tá doido Olha todo mundo obtendo seus lucros aqui, ó 2.250 125 400 50 240 Então aqui, mano Tem gente jogando forte Que também coloca de 1.000, 2.000 E também tem gente que coloca 20 30, 50 reais E tem os seus lucros também Tá ligado? É porque, mano Eu tô com a banca muito alta Então eu gosto de jogar muito alto Tá ligado, né, mano? Pra ir lá da morte Isso, perdi Perdi Essa daqui eu perdi Essa daqui eu perdi Cês viram, mano? Eu fiquei aí me gabando Em vez de retirar meu dinheiro, não Ficou falando Ai, eu lá da morte Mas não tem problema O jogo é esse, rapaziada Às vezes você pode perder também Mano, eu vou deixar até 2x Já pra recuperar aquela grana Que eu acabei de levar Ah, não Vou deixar 3x Ai, mano 3x é meu É o pico É 3x, ó Chama Sim, rapaziada Então, mano O jogo é esse, tá ligado? Eu perdi na passada Mas agora eu já ganhei 2.000 a mais, ó Ganhei 3.150 Na minha banca Tô com 10.000 Então, mano Nunca coloca na sua cabeça Que você perdeu uma partida Sem colocar em consideração O quanto você tem de banca Porque, mano É o jogo que você pode ganhar Ou perder Mas Você tem que mais ganhar Do que perder pra você sair no lucro, papai Mano, bora pra mais uma Bora pra mais uma Esqueça tudo, papai Mano, agora eu vou tirar no 2x Mano, só pra fazer um milzinho a mais Que o bagulho tá indo deles E aí Ai, mano Eu não aguento ir no 2x Eu quero ir no 3x 3x o bagulho é bom Aí você vê o lucro de verdade Mano, eu vou subir pra 13.000 reais 12.537 Mano, toda vez Eu deixo subir Na hora certa, tá ligado? Mano, tô com 12.000 Na minha banca Já aumentei 10.000 reais Do que eu já tinha Então, mano Tava com 2 Agora eu tô com 12 Ganhei 10 E agora, mano Vamos jogar Um novo jogo Que eu também ganho muita grana Esse jogo eu ganho grana desenfraiado Que é o Minus, rapaziada O Minus Vou explicar pra vocês Como que funciona É um campo minado Tudo isso aqui, ó É os quadradinhos Que tem diamantezinho Tudo aqui tem diamantezinho E aí você Coloca a dificuldade Que você quer jogar Por exemplo Aqui é a quantidade de mina Coloca duas Fica fácil Coloca 10 Fica médio Coloca 20 Fica difícil Vocês entenderam isso, né? Quanto mais bomba você colocar aqui Menos diamante vai ter Só que cada diamante que você acha Mais multiplica, entendeu? Então Eu gosto Eu, Léo da Hornet Gosto de jogar com 4 minas Tá ligado? Jogo com 4 bombas aqui Porque aí eu consigo achar bastante diamante E aí vai multiplicando Conforme eu for achando Beleza? Então é isso, mano Bora achar esses diamantes Porque agora, meu parceiro Agora eu vou ganhar grana Coloquei, ó 1.500 já tá na quantia aqui Comecei o jogo Então bora lá, rapaziada Vamos começar aqui então no jogo Lembrando, não posso pegar a bomba Só diamante, viu? 1 2 3 4 5 Opa, muito bom Vamos pegar só mais um? Ah, eu só queria mais um Peguei a bomba, Zé Que eu podia ter pegado em qualquer outro lugar Mas não tem problema não Não tem problema não Bora, bora pra mais um Mano, eu poderia ter parado aquela hora Que eu falei mais um Mas eu quis continuar Não tem problema não Vai Vou recuperar agora 1 2 3 4 5 6 7 8 Sim, rapaziada Recuperei na passada Mano, ganhei 7.441 Mano Esqueça tudo Mano, ó Tô com 16.000 na minha banca E é isso que eu falo, mano É ganhar e perder Aquela eu perdi 1.500 Mas essa aqui Eu ganhei 7.000 Mano, tá vendo? É por isso que eu não ligo tanto quando eu perco Porque, mano, eu sei que eu consigo ganhar, tá ligado? Eu sei que eu sou bom Então bora, mano Vamos achando mais esse diamante aí 1 2 Ah Mano, olha o tanto diamante que tinha aqui pra pegar E eu cliquei bem logo na bomba 1 já 2 Vamos pelas beiradas 3 4 Opa, já temos 4 aqui Mano, quero fazer a grana agora 5 6 Opa Vamos ver 7 8 Mano Será que o Mano Meio O Mano, mano, nem que eu perca Mas eu vou pagar pra ver se o Mano Meio Opa 9.700 Mano, tá top 9.000 é quase 10 mil reais Eu ganhei 10 mil reais em uma rodada só, rapaziada É isso Vamos aqui, ó Retirar Tô com 23.709 na minha banca E esse aqui, mano É o site da Blaze, rapaziada De verdade mesmo Incrível Ó Aqui você consegue ver onde tava todos os diamantes E aonde, ó Tava as bombas Eu não cliquei aqui Então, mano Eu fui achando os diamantes E conforme mais diamantes você vai pegando Mais você vai ganhando, rapaziada Cês entenderam? Mano Foi muito top Top demais Esse aqui é o site da Blaze E meu amigo Se você ainda não jogou, mano Você tá sem internet Porque, mano É o melhor site que tá tendo Tudo regulamentadinho Certinho Então, mano Vem jogar Porque é o site que, mano Paga você Quando você saca Às vezes É só você vir aqui, ó Clicar em sacar Fechou? O saque é feito pelo Pix É o mesmo Pix Que você usou Fazer o depósito aqui na Blaze Então, mano Vai sacar Coloca o mesmo Pix, mano Seu dinheiro Já vai voltar pra sua conta Pra você gastar com o que você quiser Beleza? E também tem um suporte 24 horas por dia 7 dias de semana Pra te atender Caso você tenha alguma dúvida Aqui a empresa é séria Meu parceiro Aqui, ó Que os caras é bravos Então é isso, rapaziada Já vou fazer meu saque aqui Então partiu Pro jogo de futebol Que a rapaziada tá esperando Mano Cês entenderam como funciona a Blaze? Então, Zé Agora Eu vou falar pra vocês Como que funciona o jogo Renata Vai lá Mano Eu vou começar Tum A bola vai pingar Aqui Aí eu tenho que Tum 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 Mas nunca que tu vai fazer isso Toma Toma Se a bola cair aqui eu perdo Se a bola cair aqui eu perdo Tem que bater cá Tum A bola tem que bater aqui Caiu Tum 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 A bola caiu ali Caiu Um Um A bola não pode cair no chão Entendeu Mano basicamente é isso É uma hora de risco Ninguém aguenta mais no YouTube Vamos O que? O que? O que? O serviço já derruba o helicóptero na hora Vamos logo Tá igual eu Vai 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 iniciar Três Vai Eu amo quando o vídeo não é meu Eles tomam a cola do meu vídeo Quatro pontos? Vai com cinco pontos? Cinco pontos Deu morar? Seis vai, seis Seis pontos Quem enxerga Eu não mando no meu vídeo Vocês percebem Eu tô vendo Eu tô vendo Joga Seis pontos Quem fizer seis pontos Primeiro ganha Essa Pó Seis pontos Vai que drama Começou o jogo Ai meu Deus Bora, 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 bora Meu amigo Renato Garcia Quem é isso? Uou 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 Bota de equipe De volta é ruim Mano, de bota rapaziada É muito difícil Bora, bora, bora Bruno começou Jota Renato Garcia Ui Mano, três a zero Ui, ui Pegou Opa Opa Uou Mano, três a um Três a um Bora, bora, bora Que que é isso? Tá louco, né É sério mesmo Não, me atrapalhou Atrapalhou Pelou nele Já dizia a música Não, refaz Tá louco Refaz, não, é sério É sério Não, não, não Eu fui tentar salvar Valeu, ele todo no meio Bora Vamos, eu vou, pera aí Não, não, pera aí Tem juiz, tem juiz Eu vou puxar no VAR Vou puxar no VAR Não, Rolão No VAR, sim Eu não vou te defender Eu não vou te defender E aí, coçou nele Pera aí Olha aí, editor Pegou no Bruno ou não Mano, vocês viram no VAR aí Pegou no Bruno Com certeza Bruno Sai igual a política desse Brasil Sai aqui de novo Bora, olha lá Três a um Mano, o VAR não mente O VAR não mente Opa Pegou 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 Não, olha Eu sou ladrão não Essa roubei Quatro a um, hein Tá louco? Três a um Três a um Vai tomando só Aquela não contou Três a um Três a um Três a um, tá louco? Três a um, vai Não, olha Três a um Antidesportivo É, sério mesmo Três a um Sem fair play É, pai Então vai Três a um Três a um Bate aqui Não perde Se bate aqui Bate lá Não vale bater ali Cai lá Vai Você vai se render aí Ó, não, ó Volta o saque Porque quando bate aqui E a bola não pingou Três a dois A bola rolou Volta o saque dele Volta o saque Bora Foi 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 Uou Mano 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 Foi muito bom Foi 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 Mano Mano Do céu Como Bora, bora! Foi, foi, foi! Aceitou! 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 Não, aceitou! Aceitou! Pelo amor de Deus, gente! Vamos jogar! Mas ele acertou! Bateu aqui e o Babu foi bem mesmo, fiquei quieto! Não, deu um monte de baixadinha! Editor, coloca o replay Pra ver se o Renato pegou a bola Ou se bateu a bola nele Coloca o replay aí Um, um, dois Mano, vocês viram no VAR A bola bateu aqui, não bateu aqui Então ponto pro Renato Três a três! Tá louco? Pegou na mão! Tá louco, viado! Viado, você errou! Bata no seu, viado Bata três! Bata quatro! Vai, vai, vai! Mano, tá muito bom! É valendo mil reais Peraí! Chupa aqui agora! Vem com a pata! Vem com a pata! Peraí! Ele invadiu! Pode! Valeu! Pode! Vai virar uma moça, o cara fez aquilo! Olha o sol! Valeu! Pode então! Deixa eu mostrar como funciona! Você sabe isso? Ele fez isso! Então tá bom! Vale mesmo? Só olha! Pode isso mesmo! Vai, vai, vai! Mano, de bota é muito difícil! Cacou aqui! Com quem? Que falou! 5 a 4! Vou pisar, cara! Eu já sei! Vai, mano! O Sácara agora é só daquele jeito! Cadê a Kiki? Cadê o Kiki? Mano, mas tá certo, ele pingou duas vezes aqui, ó. Galera, posso dar um bisuco pra vocês? Faz igual o Bruno, vem aqui e faz assim, ó. Vai pingar duas vezes, só vai. Diga pra vocês, tá? Nossa, Renato, perdeu. Eu achei que tinha sacado atrás da mesa, ele virou aqui no canto e fez assim, ó. Eu quero o meu ponto de volta. Que é isso? Não, é sério. Na quarta temporada. Mano, eu acho, eu acho, eu acho que tinha que ter, tipo assim, que voltar o ponto. Vai, vamos fazer um ponto. Não, mas ele não é onde tava, tava 4x3. Tava 4x3. Eles não fizeram dois pontos, mano. Não, se vale, demorou, não, demorou. Vem, Boto, vem, Boto. Você, eu vou ser seu juiz. Boto, vai pra vocês com você. Eles não fizeram dois pontos, eles não fizeram no jogo, né, louco? Exatamente. Ó, quatro, ó, quatro a três, e a gente saca. Tá louco? Você falhou? É o ponto, tá? Você errou, você errou. Eu erro, pessoal. Mas não, você errou, irmão. O ponto vai pra nós, irmão. É sério isso, jogar de novo? Quatro a três. É sério. Isso tem justiça. Mano, vamos fazer o seguinte, ó. Não, peraí, peraí. Peraí. Tá desregulado esse jogo. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Quem fizer o ponto, ganha. Quem fizer o ponto, ganha. Não, 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 não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vocês não deixam explicar no começo do vídeo, vou explicar agora como vai funcionar. O saque é feito atrás da linha do bagulho, aqui atrás, não vale, e vai voltar do zero. Três, três pontos apenas. E a bola começa com eles, Renato. Mano, pô? Que pô, começa com eles. Que pô, nada. A bola, viado, você ia perder. Pô, Renato. O saque é daqui, né? É, mas ó, ó. Ó, dá um mesmo. Não, para trás. Isso. Se você estiver perdendo, eu vou sair. Aí, boa. Ah, Kiki, é Kiki. Aqui, aqui, aqui. Ah, ó, pegou. Você atrapalhou aquilo, ó. Você atrapalhou. Olha, você tem que nem ir para o jogo. A gente tem que ir lá fora da fazenda, fila da mãe. Um a zero para o Bruno. Ele aceitou, ele aceitou. Não, pegou, vai. Tá um a um, pegou com a mão. Não, não, para, tá, tá, brincadeira. Ah, não, tá brincadeira. É mil reais se você quer. Coloca brincadeira. Coloca brincadeira. Tá dois, tá certo. Você gosta, né, Aldo Amado? Foi. 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 Perdeu. Ai, nossa. Valeu. Ah, viado, é ruim. Sai fora. Foi horrível. Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Dá bola aí, dá bola aí. Dá bola embora. É parte 1 e parte 2. Nossa. Sai. Eu vou ser só janeiro. Ô, gato. Que cabeça. Vai, vai. Outro time agora. Opa. Tem até a jogada ensaiada. Nossa. Gabis contra Guilherme. Bora. Vai logo, só um. 1 a 0. O quê? Chama, papai. 1 a 0 pro Gabis olhando. Então vai. Começou, começou. Boa. Uh, viado. Nossa, viado. Meu time não tá conectado. Não tá? Não tá junto. Não tá. Tá junto. 1 a 0. Uou, uou, uou. Mano do céu. 1, 2. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1, 2 a 1. Foi. Tame, tame. Vai, Leandro. Opa. Não pegou, não pegou. Desce a lençóis pra lá. Ó, expulsão, hein. 2 a 2. Vai, começou. Saca mais não. Saca mais não. Saca mais não. Ô, Eduardo, você é horrível, viado. Você é horrível, viado. Você é horrível, viado. 3 a 1. 3 a 1. Esse jogo é um jogo justo, tá vendo? Mano, de bota, de bota. Ui, pegou. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Valeu, valeu. Que isso? Que isso, mano. Que isso? O que que aconteceu hoje? 3 a 2. Nossa, faltou de novo, sacana. Meu Deus, que perigo. Tame, tame. Hum. Vamos lá, tá? Quanto é o 3? 3 a 3. 3 a 3, agora. Bora, bora. Que isso? Ah, joga pra Leandrinho pra dar a chance, daí você não vai malar. 4 a 3. Vai, Du, vai, Du. Du, pra Leandrinho. Leandrinho, pra Gabi. Não, mano. Salvei. 5 a 3. 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 Mais um, Gui. Mais um, Gui. Chama. Ah, Gui. Tem emoção, pai. Tem emoção. Vai perder, quer ver? Ui. Uh. Meu Deus. Ah, mano. 5 a 5, agora é o ponto da vitória. O ponto final. Quem fizer, ganha. Quem fizer, ganha. Quem fizer, ganha. Bora. Ai. Ah, Gui. Perdeu. Ah, comemoração, às vezes, como que é? Hã? Meu amigo, agora chegou eu e o Digo. Digo, cadê minha dupla? Dupla? Eu tô aqui, eu tô aqui. Bora, 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 bora. É o Thiago Reis e o Clóvis ali do trator. É, é, é. Vamos lá. Ô Thiago, qual que é essa dupla? Eu e o Renato. Nossa. Nossa. Qual o Renato? Eu sou o Bidão. É, du, du, du. O que que é o meu? É o Raca, Raca. Raca, Raca. Eu tô sem dupla. Deixa o cara, Léo. Deixa o cara. Mas você não é da Fazenda, né, Clóvis? Eu sou. Ah, viado, de verdade, meu time era ruim pra c****, viado. Me dá um time bom, viado. Não, uma parada, eu tô sem dúvida. Velho, você deu uma limpada na minha câmera, ó, e ficou até gordura. Enfiou o dedão na minha lente. Toma, Bruno, deixa o pai jogar. Vai, mano. Peraí, quem começa a... Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí. Peraí. Por que você pode e eu não? Porque você já perdeu. É outro time. Eu não perdi, eu não perdi. Fica quieto na sua. Eu resolvo pra você, Renato. Um pô. Vem aí. Aqui, ó. Toma, toma. É três pô, ninguém falou nada. Não, 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 três pô, ninguém falou nada. Eu falei no começo. Ninguém falou nada, ninguém falou nada. Mais um só, dois só. Ninguém falou, pô, tá frio. Um meu, dois. Não, é, dois só, dois, dois. Só cada um. Não, agora quero nada. Zero a dois. Zero a zero. Um. Dois. Dois dois, 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 três. Ganhou. Eu ganhei? Não, eu ganhei. Não, tenta como. Vamos, 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 então um pô só. Não, Messia perdeu. Na próxima temporada é o Leandro Volta pro participar da TV. Hoje não vai ser. Começa o jogo aqui no Pacaembu. Vou tocar pro Klos. Meu Deus do céu. É outro cara mesmo. Parece um time bom de qualidade. Foi mal, foi mal. Eu tô de bota. Opa, quem vai fazer igual o Bruno? É igual o Bruno que você vai fazer? É ruim, né? É ruim, né? É que eu voltei o jogo pra você. 2-0. É ruim, hein? Perfeito, Leandro. 3-0. 3-0, tá muito fácil. Digo, pelo amor de Deus. Vai, Renato, vai dois um. Aí, Leandro, peraí, peraí. O que é isso? Ué? Ah, então vai mais de contra. Vai mais de contra. Vai mais de contra, patrão. Vai mais de contra. Vai mais de contra, patrão. Fica de boa. 2-0. Se não valeu, não dá pra por falar. 3-0 pra vocês. 3-0. Esse é seu quarto. Esse não valeu. 3-0. Acho que vai ser 4. Viado, você errou um aqui agora. Basta no mundo da lua. 2-0. Vamos continuar o jogo. 3-0. Vai mais de contra. Não é back story, né? Não é back story, não. Vai, Leandro. Comigo, Leandro. Vamos aí. Uou! 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 Tá bom, tá bom. 3-1, não. 3-1. Ô, Renato, você vai deixar o Digo fazer pão no 6? 3-1. Eu já não fiz pão. 1 a 3-1. Tô contando, Leandro. Vai, Leandro. Sei lá, eu não sei se você já era. Já era, já era, já era. Vai, Leandro. Vai, Leandro. Tá bom, vai com a gata. 3 a 2. Vambora. Se perdeu. Se perdeu no caminho. É nóis. 3 a 3. 3 a 3. A gente pega a bola, certo aí? Vai, vai, vai. Toma aí, Thiago. Toma aí. Boa, boa, boa. Leandro, você, caralho. Vem comigo, Leandro. Ah, é. 4 a 3. 4 a 3. 4. Não, voltou. Opa, opa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Sai embora. Valeu, Leandro. 4 a 4. Vai, Cláudio. Armado. Toma. Já era. Se perdeu no caminho. 5 a 4. Mais um. Mais um, vai ganhar, vai. Diga, é nóis. Vai ganhar essa, pai. Bora, mano. É milzinho, viu? Vai, Cláudio. Pega, Cláudio. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 5 a 5. 5 a 5. 5 a 5. Vai, Leandro. 5 a 5. Você, você. 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 Vai quebrar a mesa, Leandro. Vai quebrar a mesa, Leandro. Vai quebrar a mesa. Vai quebrar a mesa. Sem querer, me empolguei. Não. Vai por uma. Tá, Leandro. Essa galera que acha inscrito aqui. Tá, Leandro. Agora eu sei. O Renato falou que ele quer ser o juiz dessa partida. Cuidado. Esse jogo foi justo. Parabéns. Mandou bem pra caralho. Aí, valeu. Obrigado. Bora. Começou o jogo. Opa. 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 Mano. Agora só tem os finalistas. Vamos ver quem vai levar pra casa mil reais. Opa. O Bruno pega de pau. Tá conseguindo jogar bem. Uou. Que jogo incrível. Que jogo incrível. Uou. Boa aí, Leandro. O que foi? O que foi? O que foi? Tá bem? Quer que eu entrei no seu lugar? Vai. Tem que. Tá bom. Eu entrei no seu lugar. Eu tirou a minha permissão. Machucou? Machucou? Machucou aqui. Machucou? Eu entrei no seu lugar. Meu Deus. Você tá com a cara de ter sido comprado. Viado. É nosso, meu jovem. Quem falou? Zero, zero. Voltamos. Estou contigo. Obrigado do meu Deus. Estou contigo. Ele não tava líder. Ele precisou de mil reais. Meu Deus. Fiquei. Provou o time, parceiro. Não, um. Bonta aí. Tá certo, Renato. Um a zero. Um. A zero. Beleza? Meu Deus. É sério mesmo? É sério mesmo? É sério mesmo? O que? Fica aí. Fica aí, vagabundo. Fica aí. O que? Tchuu. Tchuu zero. Tchuu zero. Tchuu zero. Tchuu zero. Tchuu zero. Ai, cara. Vamos ver. Ah, Bruno do céu. Que horrível, viado. Que isso. Mano, vamos ver qual é as equipes que são melhores aqui na fazenda jogando de bota. Foi. Foi. Tá lançada. Tá lançada. Bruno. Opa, muito bom. Muito bom. Muito bom. Passou pro Gabi. Ah, errou. Ui. Bora, pai. Bora, pai. Foi o Bruno. Gabi. Ah, errou a bola. Irmão. Opa. Já jogou pra cima. Valendo. Valendo. Já tá valendo. Começou. Passou. Vai, vai, vai. Passou pro Renato. Passou pro Renato. Não passou pro Renato. Oh, meu Deus. Ui, ui, ui. Nossa senhora, meu parceiro. Nossa, Bruno, você é horrível. Faz um simples. 4x3. Oxi. Eu saí. Eu saí. Oxi. É 5x3. 5x3. Ah, meu Deus. 5x3 agora, então. Ui, ui. Foi, foi, foi. Pegou, pegou, pegou. Não pode deixar a bola cair. Não pode pegar. Não pode deixar. Meu Deus do céu. Pegou a bola. Pegou a bola. Quando? Meu Deus do céu, mano. Que jogo é esse? É o melhor jogo que teve na praia. Mano. 5x4. Ganhou, ganhou. 5x5. 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 Tá louco? 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 Que isso, Renato? Olha esse pé. Você faz esse biquinho não? É agora. O ponto decisivo. É agora. O ponto decisivo. É agora. Ui. Ui. O que? Finalmente encontrei minha equipe boa. Finalmente, mano. Tudo dinheiro que eu arrecadar, vou dar pra votar. Fechou. Tô colocando tudo isso. Vamos na final, Renato? É, e eu? Vai. Vamos diga. É isso aí. Tá ganhando? Tá ganhando. Certo. Sem brincadeirinha. Jogo sério. Vamos sair com o mito. Vamos embora. É isso? Vamos embora. Agora é honra de vocês ganhadores. Vamos embora. Vamos ganhar com honestidade, com humildade. Sim. E enfrentaremos as regras. E sem ficar mimimi. Demora o seu jogar sem mimimi. Sem mimimi. Bora. Um pô. Um pô. Um pô. Um pô. Um pô. Um pô. Nada volta ao zero. Isso. Eu vou com a direita, mas vou com a esquerda. Ah, otário! Começou. O Renatinho fez a embaixadinha. O Renatinho mandou pra fora. 1 a 0 pro time do Léo. 1 a 0. 1 a 0 pros masculinos. Vai lá, Diego. Vai, Diego. Vai, Diego. Diego mandou pra outro lado. Boa, boa. É nóis. Que isso? Pra fora! 2 a 0. 2 a 0 pro time do Léo. 2 a 0 pra gente. O time do Renato não tá vendo nada. A gente não vai deixar ele fazer nenhum ponto. Tá vendo o Léo para o saque. É agora. Bateu o saque. Passou a bola. Renatinho matou no peito. Pronto. Que isso? Deu certo! Pronto para o time do Renato. Pronto para o time do Renato. Pronto para o time do Renato. Faca com a mão. 3 a 2. 3 a 2. 3 a 2. Jogou aqui. Não, não, não. Ô, viado. Tá 2 a 2 agora. 2 a 2. Exato. Tá, dá a bola. Renato bateu o saque. Diego passou para o Léo. Léo. No meio. Bateu. Tá valendo. Meu Deus. Seu, Léo. Relou! Relou! Caraca na boca da concorrência. Opa, dá a bola para cá. Dá a bola para cá. Que isso? Não, bateu para você. Ah, tá. Bateu a bola. Teozinho levantou. Opa! Opa! Nem ouviu a bola. Quanto que tá? Tá 4 a 2. Vai, 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 vai. Bateu a bola. Tocou para o Diego. O Diego não fez nada. 5 a 2. Já bateu o saque muito rápido. Diego vai com a bola lá para fora. Bateu. É uma foca. Léo lá vem para fora. Campeão! Campeão! O time do Renato. Cara do Léo. Perdeu por um manco. Não, não valeu. Não valeu. Eu me machuquei. Ele me substitui. O que eu ganhei eu vou te dar. Obrigado, Diego. Os quentão é para ele, viu? E os meus? Os quentão é minha conta aí, Léo. É, rapaziada. Hoje o Futimeza foi de boto. E o Pix? Já faz um vídeo aí para os caras. Os caras gostam. É isso, rapaziada. É isso. Já basta ter passado fogo no futebol. Valeu o Pix. O Pix tá fazendo aí, ó. Tá na tela aí para vocês. Não, não. Agora. No vídeo. No vídeo. No vídeo. No vídeo. Pelozinho. Ô, louco. É sempre fixe. Sempre fixe. Zero, nove, cinco. Vou fazer o Pix. Quentinho, né? Esse é o tanque da BM Lavar, que eu digo zoe hoje. Fala seu Pix, Bruno. Não é possível. Tá. O Renato ganhou, não é possível. Rapaziada, Pix fez. Mano, se você gostou... Ele vai fazer para você. Eu fiz mil. Tá aparecendo aí na tela. Se você gostou, mano, deixa muito o seu like. É nóis, mano. Valeu, falou aí. Fui. Tchau. Tchau.